Chuptu xarax- GBL EDU A Música AAH É um tipo de Horago tanco especial chamado de É só pegar um prato e escolher a Palerma que você quer comer. O buffet full restaurante tem muitos alimentos diferentes para escolher. O que você gostaria de comer, Peppa? O que você gostaria de comer, Peppa? O que você gostaria de comer, Peppa? O que você gostaria de comer? Você gostaria de quê, Josh? Xux! HAHA! Está com sede, eh? Acho que podemos preparar um pouco de suco de magra. Vamos ver aqui... Impressionante. Pelo amor de Deus, cara. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. A máquina de suco de laranja é muito barulhenta. Pelo fim das contas, não fez muito suco de... Magra! Suco! Miau! Não! Ah, nossa! Eu tô tremendo de medo! Olha aí como eu tô tremendo de medo! Ah, meu Deus! Não! Não! Ah, minha mãe! 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 Ah! Ah, minha mãe! Ah, minha mãe! Ainda está tentando preparar um pouco de suco de laranja para o Josh! Ah, meu Deus! Eu queria trazer mais laranjas, por favor, Dona Coelha. A Peppa encontrou uma máquina de máquina. Apenas uma panqueca, por favor, senhor robô. Que que você falou? Uma panqueca. Tá bom. Eu posso voltar? Cala a boca! Esplêndido. Hum! Ah, Zé da manga! A vovó Pig está muito animada para comer seu espagarei! Acabei! Obrigada, senhor Bobô! Eu sou uma boba! Posso pegar um pouco de... Rinocinote! Também, vovó Pig? É claro! Que não, oi, oi! Ufa! Já joguei... Camelo! Muitas vezes! Então você pode mostrar a todos o que fazer, Peppa! Está bem! Temos que tirar fotos para pôr no... Burro! Fiquem na frente da câmera e digam... Alerma! Mal, lá, o cabelo! Perfeito! É nesta pista que vão jogar! Agora, cada um escolhe uma bola de... Mangra! E aí joga direto pra frente! Assim! A bola rosa é muito rosa! Ah, vai! É mesmo? Tente essa outra pra ver! É mais leve! A bola rosa é muito rosa! A bola de bolilho ou bolililililice que o Pedro Pony jogou! Rolou para canalilha na cara! Polô! Ou cozinou o burguê! Minha vez! Ah? A Suzy Ovelha, o Pedro Pony, o Gerald Giraffa, ainda não sabem como jogar bolice! Cozera moça roceiro, a pepa, a sua pepa, eu estou atendendo a jogar os xoxos A Quora? o vovô Piggy pode empurrar minha cabeça para fora Então vamo começar Samara Dois pontos para mim Qual sexto será a próxima? O disco não deslizou muito. Por que você não consegue, né? A beba está se preparando para o... Não se preocupe, o importante é se divertir. Não se divertir. Além disso... VILÃO VÉIOSO! A tentativa. É tão bom, ó. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. A Peppa está tentando... I wanna do record of it. Skipping the button. Ba-ba-boi. Hello. Make it real... Ace up. Ace up. Ace up. Ace up. Ace. 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 Coz. HAPPY! Aaaaaaah?! Aaaaaah! PORIS LOOOOO! PORIS LOOOOO! Pelo menos não acertou meu sorrete dessa reixa! PORIS LOOOOO! PEPA! Manda ver a bóvá!! Você não é tão bom assim, é um fracassado! E nunca chove no subsolo, há um mapa que mostra para onde vão todo feioso! Parece um melassas pegarim! Então, nós estamos aqui e precisamos de um azul ser bi. Podemos pegar o trem azul primeiro e depois... Pegar o trem vermelho! Isso, muito bom tema! Vamos nós... Primeiro, a Peppa deve inserir. Aaaa. Estou o bem. Aguenta filha,acağız. Eu 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 ajá eu, eu ajá eu ajudo você. Obrigada, Dona Cñas! Por aqui Peppa! Sigam todos a... Cabeça do burro! Eu também estou preso! O trem está chegando a plataforma vindo de um túnel muito túnel AVA MMA Por que todos estão correndo? Porque eles estão... Correndo! Geralmente todo mundo que anda de metrô tem... Metrô! Olá pessoal! Bem-vindos a bordo do trem! Palermo! Cuidado com as pós! Segure-se Peppa! O vagão do metrô tem no logavo! A esquerda vocês vão ver o subsolo! E a sua direita? Podem passar para o... O trem vermelho é o não, não é? Nós chegamos! Nós chegamos de uma... O show vai começar! Alguém, alguns minutos... Vamos perder o início! Ah, você é da manga! Sigam-me! O meu nome não é... Sô... Fracassado! Eu que tu é o chata! Mestou! Eu sou a Peppa! Esse é o meu irmãozinho! Tenho o George! Gambu! Essa é minha... Papai! Aaaaaaah! Aaaaaah! Eu vou botar... O ratão bovoê! Aaaaaah! Eu vou botar... WhatsApp... Para dormir! Aaaaaah! Vamos lá, trapa! Pra dentro dos sacos de... Do jucácio do... Aaaaaah! Agora! A velha gosta de estar no comando! Muito bem, Peppa! Boa noite a todos! Aaaaaah! Aaaaaah! Jambu! Aaaaaah! Vocês não podem dormir ainda! Há muitas coisas divertidas que precisam fazer... Primeiro! Aaaaaah! Aaaaaah! Eu conheço uma história assustadora sobre... Histórias assustadoras... Aaaaaah! És mau! Uhau! O George... O George... E o George... Adoram histórias! Esta... É uma história de... Filão! Sobre uma poça de... Camelo! Que na verdade não era... Urso! Aham! Oh! Aparições paranormais... Ou sensagens... O Edmund é... Nerd! HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Oh, no, no! Action!